O Porto vai arrecadar os três pontos, acabam as dúvidas com este golo da equipa do futebol com o do Porto B, um golo contra a corrente do jogo. A baliza do Barzinho faz o golo. O remate é de Boris e Anou, não é? É, como profissional, na idade do Júnior, e acaba por marcar um belo golo também, depois de uma defesa de Serginho, o futebol que o Porto insistiu e Anou colocou a bola exatamente muito bem puxada ao pós-direito da baliza do Barzinho. O jogador é Camarones, Boris. De novo, Anjaliacid, este é Boris, remate de pé esquerdo, agarra. Em 17 anos, Katasonov falou sobre ele, que é um futebol técnico, que adora concorrência ao ataque e à velocidade. Mas, provavelmente, é a velocidade agora que o locomotivo está em frente. Deve ajudar. A referência de ataque da formação do Galatasaray, fortificamente veloz, uma das características, duas das características de Recep Gould, que acaba por também serem jogadores influentes. Vamos agora com o Fábio. Muito mais, é um jogo pobre, um jogo sem motivos de interesse, muito jogado no meio-campo. E Salagov e Karapuzov, Barista Kank, e por centro. Ainda não teve trabalho esta tarde, está ali a observar os companheiros da equipa a trocar a bola e a tentarem chegar a... Contra-ataque. O passo. O passo. Um pouco nem tudo. Acabou. Em esta estatística, não se lembrou. O dar locomotivo, estorvar o... Angel Torres. Agora Rodrigo Pinheiro. Combina com... Boris ou não? Angel Torres. Também um lateral esquerdo com muita capacidade de subida. É não. Gostaria-se como titular esta tarde. Adora... Agora, precisamos de meter o time a torre. Precisamos de meter a bola. Precisamos de meter mais agressivo, como antes. A espada do Porto. Madi, bem jogado, Vitinha, de primeira para a Poisson... A resposta da Luís Mata, que dá aquela finalização, que o Ricardo conseguiu desviar com a mão. E agora, também nesse apagado no ar. E a final, portanto, compreende-se. Compreende-se a ação do ar e tão livre. 100 golos este Futebol Clube do Porto B Varzim Rodrigo Valente remate de do terreno de jogo, Ferraresi tenta avançar no terreno, defesa central combina bem com Toni Jean Cristanheira, pé esquerdo, cruza recuperar a bola a equipa do Futebol Clube do Porto duas equipas quando cumprimos já um minuto 34 neste encontro ninguém consegue desbordar estão no meio campo não envolvidos na jogada que saiam sempre a fazer essa mesma leitura para depois se disponibilizarem para ganhar estas segundas bolas são fundamentais, o Vitor Ferreira agora muito bem foi o primeiro a chegar, porque se estas bolas são conquistadas pelo adversário vai haver espaço para poder sair para o Junos que ligue o IFA Takang descida rápida pela direita Musa deixa para Boris a jogar rápido e bem para Madi Keta Borizeno Borizeno Angel Jouzes avança Jaya combinar com Borizeno mudar de flanco para a esquerda para Luís Marcos terceiros Borizeno Borizeno Madi tem que ir dar o Jair ao jogador do Futebol Clube de Porto uma das novidades neste Conce depois de uma paragem do campeonato Madi Keta é o passo para Heno não foi muito falta em contato estava Heno tenta acelerar para João Mário que sai passe curto do Futebol Clube de Porto aqui com Borizeno a controlar arrancar não tem passada um jogador do Vila Franquese mas depois o passo para com exata vem o capitão do Vila Franquese apesar do bom trabalho também do jogador do Futebol Clube de Porto B agora a pressão sobre a Filipe Oliveira ali muito bem Borizeno a controlar a bola tem o apoio de João Mário pode ser um lance perigoso vamos com 23 minutos para João Mário sai o cruzamento atrasado e agora o remato e o Queiroz ali bem depois de adiantar muito a bola leva com a bola parece-me na cara ali a bola dividida Heno excelente promenor de Heno para Daniel Martins pode alvejar a baliza é isso que procura não procura o companheiro mas aqui está travado pelo meio campo Robert Hennesse главный árbitro Mach locomotivo na Vássaro de Porto barbou na churrei palavine Polha mas já recupera a bola o Sparting da Cuvia que é o que obrigou mesmo na primeira parte a meio da primeira parte Ricardo Silva à defesa para já desta tarde Adiquetá tenta aqui enganar os adversários não consegue a bola sobra para Boris Heno agora uma falta Galatasaray para sofrer a falta aqui na posição excelente agora Heno tem espaço não sai aquele passo pé da bola Daniel Martins mas o Porto ganha a posse Rodrigo Pinheiro recupera William avançou o oito da equipa do Varvim bom corte não relevado meter-se do terreiro Chaves mexeu fez a primeira alteração José Mota retirou do jogo o bate há protestos para a grande penalidade mas a equipa de arbitragem a entender que não houve qualquer para ter aliás protestado com o árbitro a partir a defesa do Porto a bater na frente Daniel Martins já cumpriu o passo da bola tchau tchau Obrigado.